Hanna já tá chorando filha Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Baby Alive Hanna Porque ela vai pra festinha da amiga Isso mesmo A Nina tá se sentindo um pouquinho enjoada Então ela não vai, ela não tá bem Então eu vou deixar ela em casa E vou levar só a Hanna pra ficar lá um pouquinho E depois a gente vai embora Não vamos nem demorar não porque a Nina não tá muito bem Né filha, mas essa daqui tá animada e tá doida pra ir na festinha Então eu vou mostrar pra vocês A roupinha que ela vai usar Vou botar a roupinha nela, vai ficar bem linda E aí sim ela vai pra festinha E vocês, vocês também gostam de ir na festinha de aniversário de amiguinhos? É muito legal né Elas amam Então vamos lá Eu comprei essa roupinha nova aqui pra Hanna poder usar Olha que linda Ela já amou essa roupinha né filha Você gostou? Gostou né, ela adorou a roupinha nova Vem vestidinho, vem jaquetinha Bolsinha, óculos, sandalinha É muito lindinha Olha como ela tá empolgadíssima Ela tá até olhando pra roupinha Já tá doida pra experimentar né filha Tomara que dê nela direitinho Então vamos lá Eu vou tirar aqui da embalagem E vou mostrar em detalhes pra vocês Então no kit da Hanna Veio esse vestidinho aqui Olha que vestido lindo Ele é todo de coraçãozinho Com esse lacinho na frente Ele é muito fofo Veio também Um par de sandalinhas Olha que graça Eu acho engraçado quando eles fazem esses kits Que as sandalinhas nunca tem cores que combinam com a roupa Mas fica tudo muito bonitinho no final Veio também Uma jaqueta jeans Toda bordada Olha que linda Eu amei essa jaqueta bordada Um jeans clarinho Veio essa bolsa muito chique Que Hanna vai ficar muito metida com essa bolsa né Ô meu Deus do céu Olha o tamanho dessa bolsa E veio também um óculos Que eu acho que é pequeno pra ela né Isso aqui vai ficar pras irmãs dela Porque com certeza esse óculos aqui não cabe nela Mas é muito fofo Né filha Vai não Falou que vai Mas não vai caber não É pequeno pra você tá Vamos sem óculos Então deixa eu trocar a Hanna Deixa eu terminar de secar ela Ela já tá seca Mas só pra dar mais uma secadinha assim de leve Pronto Peguei essa calcinha aqui pra colocar nela É uma calcinha meio parecida com fraldinha Só pra poder ficar mais bonitinho né Não quer ficar só com essa branquinha aqui Essa fraldinha aparecendo Olha só Essa calcinha aqui eu comprei no AliExpress Aí eu comprei uma com beiradinha rosa pra Nina E a da Hanna Quer dizer Eu comprei uma de beiradinha rosa pra Hanna E a da Nina tem beiradinha lilás Deixa eu botar aqui assim ó E só fechar aqui É igual uma fraldinha mesmo Olha que lindinha Muito bovinha que fica né Olha isso Tô precisando de uma fraldinha decorada É linda É filha É lindinha sua roupinha não é Ela adora roupa nova Nunca vi Então vamos lá Colocar o vestidinho Esses vestidinhos geralmente Eles vêm fechadinho Na parte de baixo Então a gente tem que colocar por aqui Quando eu ensino vocês a fazerem Eu faço todo abertinho Porque é mais fácil de vestir na boneca Mais rápido também Mas esses que vêm em kit Geralmente são fechados Deixa eu colocar aqui Olha que lindo Essas roupinhas de All Generation E American Girl Cabem certinho nessas bonecas Fica perfeito Calma, calma Não chora não Tô acabando já Olha só que lindinha que ficou Calma vilha Calma, já tá acabando Olha que linda Vamos colocar aqui a jaquetinha Porque tá mais fresquinho Deixa eu botar aqui assim Passando aqui pela mãozinha Agora o outro bracinho Vamos lá Deixa eu ver Bracinho pra trás Isso Vamos botar aqui Sempre prende no dedinho Ô meu Deus Tá jogando beijo pra mamãe Tá? Que linda É Ai que fofa Elas são muito carinhosas Deixa eu botar aqui Ajeitar Vamos girar A costura Calma, calma Já tá acabando Ô meu Deus do céu Chora e ri Ela não sabe o que faz, né? Olha só que lindinha a jaquetinha Deixa a mamãe arrumar Olha como ficou fofa Agora ela sentadinha Olha como ficou uma graça com essa roupinha Se não ficou linda Tá muito linda, filha Tá muito lindinha Isso Tá lindinha Agora vamos colocar a sandalinha Deixa eu botar aqui no dedinho No pezinho Opa Deixa eu ver Ih, será que tá pequena? Tá não Vamos lá Com jeitinho Tudo serve Vamos botar aqui atrás Do pezinho Foi Agora é só fechar Vou só ajeitar aqui Que dobrou aqui atrás Ah, deu certinho Olha como ficou perfeita Agora o outro pezinho Deixa a mamãe ver Pezinho aqui Ih, vou ter que deitar ela Que esse daqui tá difícil Vamos lá Prontinho Olha lá Que coisa mais linda que ficou Uma graça, né? Agora pra completar o look Vou colocar um lacinho A mãe botar aqui um lacinho na cabecinha Como é que tem que ajeitar? É, tem que ajeitar tudinho, filha Pra ficar bem lindinha Deixa a mamãe ver Vira pra cá Vira mais um pouquinho Ai, que linda Ficou muito fofa Tá perfeita É, tá mesmo Tá lindinha Agora pra completar o look da Hannah Vamos pegar a bolsinha dela Essa bolsinha muito fofa E o que um bebê leva na bolsa? O que vocês acham? Chupeta, né? É isso que ela vai levar na bolsa Uma chupeta Prontinho, filha A sua bolsinha tá aí Olha que coisa mais linda Você gostou? Gostou da sua bolsinha, filha? É linda, né? É sim Então amiguinhos, agora ela já está pronta Claro que a bolsa dela na verdade não é essa Essa daqui é só de brincadeira Eu vou levar uma bolsinha pra ela Com as coisinhas que ela precisa Fraudinha Trocador Pumadinha Roupinha extra As coisas que bebê precisa Mas ela vai levar essa daqui Só por brincadeira mesmo E vocês? Vocês também gostam de carregar bolsa? Vocês que são meninas Gostam de carregar bolsinha Quando vão pra uma festa? Toda menina gosta, né? Leva um batonzinho Leva um perfuminho Celular Né? É que elas não tem celular Elas não sabem mexer no celular ainda Se deixar na mão delas Elas até sabem mexer Porque hoje em dia os bebês Já nascem sabendo Mexer no celular, né? Mas elas eu acho que ainda não sabem não Então por isso vai só uma chupetinha Na bolsinha dela Então se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Pra não perder nadinha Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram Que assim vocês podem comentar Em todas as nossas postagens Aproveita e comenta lá Você gosta de ir pra festinha de aniversário Dos amiguinhos? Quem comentar vai ganhar um coraçãozinho Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau pros amiguinhos, filha Pra gente poder ir pra festa? Vamos? Vamos sim Então vamos Vem com a mamãe Deixa a mamãe pegar a sua bolsa Pendura assim, ó No bracinho Baixa o dedinho Pra poder colocar a bolsa Ó Assim Que você pendura Viu que linda? É Então vamos lá Tchau amiguinhos Tchau amiguinhos Tchau!